Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como eu desenho a noiva cadáver e seu noivo Victor do filme a noiva cadáver. Espero que gostem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e dá um joinha. Vamos lá! Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.